Se você é do meu time que adora ver uma comprinha aqui no YouTube, vem comigo que hoje o vídeo tá cheio de comprinha. Tem roupa, tem produto de cabelo, tem livro, tem de tudo um pouquinho. Oi gente, se você não me conhece, meu nome é Laís, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô com as comprinhas acumuladas e hoje eu vim mostrar pra vocês o que é que eu ando comprando e dar umas dicas pra dizer a vocês o que é que vale a pena ou não. Normalmente eu vou falando os preços enquanto eu tô aqui mostrando os produtos pra vocês, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou mostrando os produtos e vou deixar o preço na tela, sem falar no vídeo, tá? Mas vão tá todos os preços. E os links desses produtos, se tiverem à venda ainda, eu vou deixar aqui no box de descrições. Tem alguns produtos que eu sei, alguns produtos não. Um produto eu sei que esgotou, foi uma roupinha na CEA, então esse eu já sei que esgotou, mas o que tiver disponível eu vou deixando aqui pra vocês, tá? Vou começar com... Ai, sala online. Eu já fui deixando todas as caixas abertas pra facilitar aqui, pra não ficar chiando tanto no áudio do vídeo, certo? Eu comprei alguns produtos da sala online através do Magalô, com as promoções que eu vi. Ai, meu Deus. Adoro a moto. Mas enfim, umas promoções que eu fui vendo e postando lá no Instagram de promoções que eu tenho, Promos na Mão, eu vou deixar o link aqui embaixo também, e o nome. Caso vocês queiram ir lá, me segue no Instagram, o Promos na Mão. Eu comprei esse kit. Vinha dois shampoos da sala online, é da linha Liso Ondulado. Dois shampoos, um condicionador, um spray texturizador, vou mostrar aqui, tudo pertinho. O shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação. Vem tudo lacradinho, ó. Nada veio, nada derramou na caixa, nada assim. E eles ainda mandaram umas amostrinhas de brinde. Eu adoro quando você compra um negócio que vem brinde. Adoro um brindezinho, coisa grátis. E eu paguei super baratinho nesse preço. Acreditem, foi muito barato mesmo. Uma super promoção. Que eu postei lá no Instagram das promoções. Então, se vocês gostam de promoção e de pagar barato, podem me seguir lá. Que eu sempre estou postando coisas novas todos os dias, tá? Eu comprei mais um produto da sala online. Ah, e tudo isso aqui foi com frete grátis. E depois disso, eu ainda fiz mais uma comprinha da sala online. Que também estava com frete grátis. Outra caixa. Veio mais um brinde. E foi esse defrizante aqui, ó. Que ele tem proteção térmica. Eu nunca usei desse aqui. Mas eu já vi aqui no YouTube algumas pessoas usando. E eu comprei pra testar. Pra... Eu não costumo usar muita fonte de calor no cabelo, não. Secador, nada assim. Mas, às vezes, eu uso aquela escova secadora. Quando eu quero fazer algo diferente. É isso que eu faço. E aí, eu precisava de um produto que tivesse proteção térmica. Porque eu sempre pegava da minha mãe emprestada. Então, eu tomei vergonha na cara. E comprei um produto pra mim, né? Ainda mais foi muito baratinho. E frete grátis. Agora, eu vou mostrar pra vocês também uns produtinhos que eu comprei na Amazon. Eu confesso que eu comprei um livro que eu já comecei a ler. Esse aqui, ó. Comece pelo Porquê. Foi indicação aqui de uma youtuber que eu sigo. A Pathy Machado. E aí, eu comprei esse livro. Tô lendo e já tô amando. Indico a vocês que comprem também. Porque é muito bom. E mais uma coisinha na Amazon. Que eu comprei. Foi isso aqui. É um tripé. Eu já usei. Já usei pra gravar alguns vídeos. A minha intenção com ele é mais pra gravar Reels. Que aí ele é, assim, mais compacto. E fica, deixa o celular na vertical. E aí, eu comprei pra gravar shorts, Reels. E quando eu fosse gravar, com apoio na mesa, sentada, né? Pra ficar mais prático. Ele não é... Oh, meu Deus. Que maravilhoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele não é... Oh, meu Deus. Que maravilhoso, sabe? Mas, diante de outros que eu já vi aí. Inclusive, teve um que eu mostrei aqui. Desses menorezinhos. Em outro vídeo. Que eu comprei só pelo suporte. E esse eu comprei pelo tripé mesmo. Ele é firme. Tá vendo? Ele aguenta o celular. Não tenho medo que o celular caia com ele. Isso aqui, ó. Tem mobilidade. Tudo certinho. Isso aqui ajusta o tamanho. Ele pode ficar menor. Ou pode crescer também. Eu comprei ele na Amazon. Eu vi desse modelo na Shopee. Mas, eu tava olhando os comentários com as fotos. E eu vi que a caixa do produto tava vindo muito danificada. E eu fiquei com medo de pedir. E acabar recebendo um produto danificado. Então, assim. Na Amazon, eu paguei por ele um pouquinho mais caro do que eu já vi vendendo na Shopee. Mas, valeu muito a pena. Porque ele chegou perfeitinho. É um produto de qualidade. Obviamente, não é igual o tripé que fica na vertical. Naqueles grandes dois metros, um metro e não sei quanto. Mas, é um tripé que vale a pena. E pra coisas, assim, mais práticas. Que você precise usar na rapidez, assim. Num momento rapidinho. E agora, por fim. Eu vou mostrar as minhas comprinhas de roupa pra vocês. Porque aí, eu vou mostrando. E vou vestindo. E vou mostrando. E dizendo se eu gostei, se eu não gostei. Que é que vale a pena. Que é que não vale. Ah, pera. Falta mais uma coisinha aqui. Meu Deus. Comprei demais. Ah, isso aqui foi da Shein. Eu pedi no... 9 do 9. No 9 do 9. E aí, acabou chegando. Eu guardei pra poder mostrar aqui pra vocês. Já vai... Já... Próxima semana. Próxima semana já é 10 do 10. Esse vídeo vai sair um pouquinho depois do 10 do 10. Mas, enfim. Foi frete grátis. Consegui frete grátis nele. Eu usei vários pontos. Ficou super baratinho. É... É um produto pra usar na Air Fryer. É uma cestinha de silicone. Eu vou abrir aqui. E... Vai fazer um pouquinho de barulho, mas é assim mesmo. É uma cestinha de silicone pra usar na Air Fryer. E evitar que a gordura fique impregnada na... Nas hastezinhas ali, no metal da própria Air Fryer. Tá um pouquinho amassada, mas eu acho que vai amassando com... Ou vai desamassando com o uso. Porque ela veio toda dobradinha, né? Vocês viram. É... Em outro vídeo de comprinhas da Shein, eu tinha mostrado algumas... Essa cestinha de Air Fryer, só que de papel manteiga. Que é uma marronzinha. Só que essa daqui, eu posso usar eternamente se eu quiser. Até ela se desfazer. E aquela não. A cada uso, você tem que jogar fora. Então, eu comprei pra testar. E ver qual fica melhor. Mas, com certeza, essa daqui... Saiu um custo muito mais barato. Vamos ver se ela vai ser funcional mesmo. Vamos para as roupas agora. Agora, acabou mesmo. Não tem mais nada além de roupa. É... Eu vou começar... Com as comprinhas que eu fiz na C&A. E... É... Já vou deixar aqui pra vocês... O cupom de desconto que eu tenho na C&A. Então, eu pedi essas roupas pelo aplicativo. Algumas delas já estavam na promoção. E eu ainda tive mais de 10% de desconto usando o meu cupom aqui, certo? Que é o cupom de desconto que eu tenho lá pra esse Instagram que eu divulgo promoções. Então, bora lá. A primeira comprinha foi esse shortinho aqui, ó. Ele era um tecido como se fosse um... Lazyzinho. Lazy. Não sei como é que fala. Mas, enfim. Esse tecidinho aqui, ele é mais levinho. Eu pensei em usar bastante... Que eu iria usar agora bastante no verão. Eu vou vestir pra vocês pra gente ver como é que fica. Então, gente. Já vesti aqui o shortinho, ó. Ficou ótimo com essa blusinha. Que, inclusive, tá nas comprinhas de outro vídeo aqui. Foi da Shein. Mas, enfim. O short... Ele ficou bem confortávelzinho. Tá vendo? Não é muito curto. Eu gostei bastante. Achei o tecido levinho. E ele não é transparente. Agora, sim. Acho que pra ele ficar mais arrumadinho ainda... Pra usar com cintinho. Então, provavelmente eu vou usar ele com cintinho. Senão vai ficar muito... Assim, sabe? Mortinho. Então, a pretensão é usar com cintinho. Eu também comprei uma calça jeans lá na C&A. Uma calça jeans lá na C&A. Ela é linda. Eu vou vestir aqui pra vocês. Ela tem esse detalhe aqui nos botões. E eu vou vestir pra gente ver como é que fica juntos. Tá? Oi, gente. Trouxe vocês aqui pro espelho da sala. Não liguem a bagunça. Quando o amanhã assistir esse vídeo, ela vai dizer... Por que não tirou as coisas? Mas, enfim. Tem pouca coisa bagunçada aqui. Eu trouxe aqui pro espelho. Porque eu acho que vai ficar melhor de ver aqui a calça. Ela vestiu super certinho. Eu adoro roupa jeans da C&A. Atrás também certinho. E essa daqui foi direto pelo aplicativo. Não fui na loja provar. E veio certinha. Fui na loja só pegar. Pra não pagar o frete, peguei na loja. Mas, assim, comprei na sorte pelo aplicativo. Vou voltar agora pra lá pra varanda com vocês. Porque tem mais uma coisinha da C&A. Bora lá? Voltei aqui. A última comprinha da C&A foi essa blusa aqui. Ela parece curtinha assim, mas não fica muito curta, não. Eu vou vestir pra vocês. Vocês vão reparar. Ela ficou um pouco folgada em mim. Mas eu preferi não trocar. Eu vou levar na minha costureira. Porque o preço, gente, que eu achei essa blusa aqui, não existe. Foi muito barata. Infelizmente, essa daqui é a peça que eu falei pra vocês que já tava esgotada. Então, não vai ter link dela aqui embaixo. Mas eu vou vestir aqui pra vocês. Pra vocês verem como ficou comigo, tá? Voltei aqui vestida na blusa. E como vocês podem perceber, ela tá um pouquinho folgada assim, ó. Mas, levando na costureira, dá pra ajustar isso aqui. E aí, ó. Vai entrar aqui dos lados e vai ficar ótima. Ela é curtinha visualmente. Mas, quando você veste, ela não fica tão curtinha assim. Tudo bem que essa daqui é uma calça que é mais alta. Mas, mesmo assim, vocês veem que ela passa bem, ó. A calça é até aqui. E ela vem até aqui embaixo. Então, eu vou levar na costureira pra ajustar e vai ficar tudo bem. E, por último, por último. Eu comprei essas duas blusinhas aqui na Shein. E chegaram já há um tempo. E eu tinha esquecido de mostrar pra vocês no último vídeo. Eu ainda não vesti, confesso. Mas, eu vou vestir aqui com vocês. Elas são iguaizinhas. Uma preta, basiquinha. E uma verde, basiquinha. Porque, como eu disse a vocês, vai chegando a copa, eu vou comprando as coisinhas verdes. Porque eu não gosto muito, não. Eu não acho que verde é a cor que mais me favorece, assim, não. Nunca fiz nenhum estudo, teste. Nada daqueles de cor que a pessoa faz. Saber qual é a cor do cabelo que combina. Quais são os tons de cor que combina. Um primavera, não sei o que. Outro, não sei o que. Nunca fiz nada disso, não. Mas, eu sei que verde não é uma cor que me favorece muito. Então, eu não compro muito, né? Evito comprar. Mas, quando vai chegando a copa, eu compro. Porque eu sei que eu vou usar. Enfim, vou vestir a preta. Elas são iguais. Então, vai ser a preta e só, tá, gente? Que já mostrei roupa demais aqui. Já vesti, tirei roupa pra vocês. Então, tá tudo bem. Vou vestir e volto já. Olha, eu de volta aqui com a blusinha preta. Super boa. Assim, vestiu super bem. Ela é compridinha. Normalmente, eu gosto de usar a roupa por dentro do short, da saia, enfim. Então, ela não vai ficar assim por fora. Mas, vocês podem ver que ela é bem compridinha. A verde é exatamente igual. O tecido dela, eu achei um tecido ótimo. Uma malha boa. Estica sem deixar transparente, tá vendo? Eu não tô com sutiã preto, mas tá ok. E esse daqui eu comprei na Shein, mas foi vendeda nacional. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link, caso ainda esteja disponível. As duas foram da mesma loja. E teve frete grátis. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aqui das comprinhas. Eu gostei de tudo. Gostei de tudo mesmo. Pra mim, o melhor custo-benefício de todos foram os produtos da Salon Line. Eu já usei outras vezes os produtos da Salon Line, não dessa linha. E pra meu cabelo funcionou super bem. Então, eu espero que essa linha funcione também. Até agora, a minha favorita era aquela de vinagre de maçã. Mas eu espero que essa supere ainda. Porque pra mim é muito bom. Pro meu cabelo é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E acompanhem os próximos vídeos. Tchau! Tchau!